Olá a todos! Hoje, vamos discutir o mais recente desenvolvimento no caso do atropelamento envolvendo Kaique Brito. Na terça-feira, dia 12, o delegado Ângelo Lages, que lidera a investigação, revelou detalhes sobre o que Kaique Brito e seu amigo, Bruno de Luca, consumiram antes do trágico acidente. Segundo as informações obtidas pelo programa Fofocalizando, do SBT, o delegado esclareceu que ambos não usaram drogas, apenas consumiram álcool no kiosque. Isso vem esclarecer algumas especulações sobre o que poderia estar no carro de Kaique, que começaram a circular nas redes sociais. É importante notar que o delegado deixou claro que a polícia não está investigando o que os artistas tinham dentro do veículo, já que não há relação direta com o acidente. Quando questionado sobre a possibilidade de Bruno de Luca ter mentido em seu depoimento, o delegado enfatizou que Bruno já contribuiu o máximo que podia para esclarecer o incidente e não será chamado para depor novamente. De acordo com Ângelo Lages, o próximo passo crucial na investigação é determinar a velocidade em que o motorista de aplicativo, Dionis Coelho Silva, estava dirigindo no momento do acidente. O delegado também informou que essas informações serão apresentadas na próxima semana, trazendo mais clareza sobre o caso. Fiquem atentos para as atualizações futuras.